A cara de pau dessa gente realmente não tem limites, né? Dessa vez, o Guilherme Boulos votou para salvar André Janones das acusações de rachadinha, em que seus assessores já admitiram que existiram e eles mesmos denunciaram o esquema de rachadinha, já entregaram os extratos, tanto para o Poder Judiciário como para a Câmara dos Deputados, demonstrando que eles, de fato, depositavam lá parte do seu salário, ou seja, está mais do que comprovado, tanto por prova testemunhal como por prova documental, de que André Janones, sim, liderou um esquema de rachadinha. Guilherme Boulos foi o relator, ou seja, o responsável por analisar o caso e por dar o primeiro voto para decidir se tem alguma punição, se caça o mandato, se suspende o mandato. E veja só, para surpresa de zero pessoas, Guilherme Boulos votou para que André Janones seja salvo, para que não haja nenhum tipo de punição. E ele faz um malabarismo argumentativo para dizer que as acusações são de antes do exercício deste mandato de André Janones e de que só se exige decoro, o decoro é exigido em razão da função que você ocupa, se ele não estava no exercício deste mandato de deputado federal quando dessas acusações de rachadinha, logo, ele não pode ser caçado por isso. E ainda, Boulos foi exposto pela Folha de São Paulo por utilizar o Supremo Tribunal Federal e mentir usando decisões do Supremo Tribunal Federal para fundamentar a sua decisão. A gente vai falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações. Lembrando que justamente para impedir o avanço da extrema esquerda na cidade de São Paulo, eu sou pré-candidato a prefeito e eu preciso da sua ajuda. Aliás, muito em breve estaremos lançando o nosso plano de governo, o melhor de todos. Não é uma carta de intenções, não é uma cartinha para o Papai Noel, como a gente está acostumado a ver candidatos protocolando no TSE, não. É um plano sólido, concreto, que eu conversei com maiores especialistas do Brasil e do mundo, viajando no ano passado para conhecer as melhores iniciativas das maiores metrópoles. E tudo isso você vai poder ter acesso, o texto está pronto, o conteúdo está pronto, agora a gente está terminando de formatar e muito em breve vamos lançar aí o único plano de governo pronto, o único pré-candidato que sabe exatamente o que fazer em todas as áreas e apresenta isso antes de começar, mesmo de começar a campanha, e mesmo antes de assumir o cargo também, diferente do que a gente vê o próprio Lula, falando, ah, plano de governo, a gente vê quando vencer a eleição, a gente vê o que a gente vai fazer, ora. Então a eleição para ele é um fim em si mesmo, né? Então a eleição para ele é tomar o poder, é o principal, o que você vai fazer com o poder é algo secundário, né? Não, para mim é o contrário, política é propósito, né? Eu estou aqui, o meu mandato de disputar eleições é um meio, né? Para a finalidade de transformar a cidade de São Paulo em uma cidade desenvolvida, transformar o estado de São Paulo em um estado desenvolvido em relação ao mundo, não em relação ao Brasil, que já é um estado desenvolvido em relação ao Brasil, transformar o Brasil em uma potência internacional. Essa é a nossa finalidade. E eu vou também, né, lembrar a todos vocês que nós estamos com as inscrições, com as matrículas da Academia Valete abertas, né? Eu pessoalmente dou aulas ali de debate político e também aulas de processo legislativo também, para quem quer se aprofundar mais. Então se escreve aí que as matrículas estão abertas aí para a Academia Valete. Pois muito bem, Guilherme Boulos foi nomeado como relator, que é aquele responsável por analisar o caso, que é aquele responsável por dar o primeiro voto, que é aquele que guia, geralmente, o voto dos outros deputados, é o relator em relação a projetos de lei, mas também em relação a casos no Conselho de Ética. Então Boulos foi nomeado relator do caso da rachadinha do Janones, que, se você que está me assistindo ainda não viu, vou pedir para o editor colocar todas as notícias, com todas as provas, os indícios, as evidências que já foram colocadas nesse caso da rachadinha do Janones. Inclusive já está muito avançado por parte da Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal, em breve deve haver uma decisão do Supremo e espero que o Supremo aplique a lei e não passe pano, mesmo porque a jurisprudência do próprio Supremo punir rachadinhas. E aí o Boulos faz aquele contorcionismo que eu coloquei no começo do vídeo para vocês e ainda deturpa a jurisprudência do Supremo para tentar fazer com que ela se encaixe na sua tese. Sim, é uma tese absolutamente furada. No final das contas, não interessa se foi revelado neste mandato uma rachadinha que o Janones teria cometido no mandato anterior. Ele continua sendo deputado federal. A contratação de assessores é uma atribuição, não é uma função, é uma atribuição típica de deputado federal. E você desfiar dinheiro dos assessores, você desfiar recursos públicos e há uma continuidade do mandato. É a tese que eu defendo desde a época do impeachment da Dilma. Ah não, o presidente cometeu crime de responsabilidade no mandato, ele é reeleito? Não, se ele for reeleito, ele só pode ser punido pelo crime de responsabilidade que ele cometeu no segundo mandato. Não, há uma continuidade das ações, há uma continuidade do mandato, há uma continuidade do trabalho. Ah, se eu tenho três mandatos consecutivos de deputado federal, eu cometo um crime no primeiro mandato, mas só descobre no terceiro mandato, eu defendo sim que você possa ser punido pela Câmara dos Deputados, com cassação, com suspensão de mandato, enfim, com as punições adequadas. Por aquele crime que você cometeu no seu primeiro mandato. Afinal de contas, você nunca deixou de ser deputado federal, você continuou exercendo a sua função, só descobriram o crime depois. Isso não é justificativa para você sair impune do ponto de vista da punição na Câmara dos Deputados, para além da punição judicial. É sempre bom a gente lembrar, nós estamos falando de esferas diferentes. Em o Janone sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ele pode perder o mandato, independentemente do processo de cassação na Câmara dos Deputados. Da mesma maneira, a Câmara pode caçar o Janones, mesmo se ele for absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. São duas instâncias, são dois tipos jurídicos de punição, em esferas independentes. Então ele pode ser caçado pela Câmara e absolvido pelo Supremo, assim como ele pode ser absolvido pela Câmara, absolvido, porque a Câmara não absolve ninguém, e caçado, punido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o que fica escancarado é a grande hipocrisia. Guilherme Boulos, que paga de esquerda limpinha, o PSOL não tem escândalo, o PSOL não passa pano, o PT pode até ser de esquerda, mas o PSOL é limpo, não tem escândalo e tal. Primeiro, não tem escândalo porque nunca administrou. É muito fácil você nunca exercer um cargo no poder executivo, o seu partido não tem ninguém que já exerceu o cargo no poder executivo, e você falar que não teve escândalo, não teve escândalo porque você nunca teve a chave do cofre. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o Boulos tanto criticou e tanto bateu em rachadinhas no governo Bolsonaro, coisa que está correta, tem que bater mesmo, não interessa qual seja o governo, eu bati também em rachadinhas do governo Bolsonaro, todos vocês sabem disso, não vou passar pano porque é de direita, vocês sabem que isso eu não faço. Agora, ao mesmo entendimento, ele tem que aplicar para os seus aliados, para os seus colegas de ideologia, para quem compartilha do seu espectro político. Crime é crime, independentemente da ideologia, do espectro político que você está. Ah não, Macujanones, não, porque veja bem, se você aplicar a tese do Boulos, que ele aplicou para o Janones, para o caso do Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro foi acusado de fazer rachadinha enquanto ele era deputado estadual. Essa denúncia aí estourou e ganhou mais força depois que ele foi eleito senador. Seguindo o raciocínio do Boulos, de que o decoro está ligado ao seu mandato, e que se você está num outro mandato, muda, digamos assim, zera o jogo do decoro, então o Flávio Bolsonaro também não poderia, de nenhuma maneira, ser punido pelo Senado, pela rachadinha na Assembleia Legislativa, porque ele cometeu quando eu era deputado estadual, não quando eu era senador. Então assim, se a gente for aplicar o entendimento dele à risca, é para salvar todo mundo, que é completamente diferente do meu entendimento. No final das contas, não é coerente de que eu quero salvar todo mundo, não. Ele quer punir o Flávio Bolsonaro, mas quer salvar o Janone. Para mim que se puna, todo mundo interessa. Cometer o crime tem que ser punido. E é esse sujeito asqueroso que quer ser prefeito da maior cidade da América Latina. Cabe a todos nós que moramos, votamos, estamos na cidade de São Paulo, trabalhar para que a cidade não seja tomada pelo maior desastre que já viu, com potencial de ser pior do que o desastre do Haddad. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.